Em MESOROSEA, nós mandamos perguntas também para o ministro C. Wenger, e essa aqui está a maneira que nós indicamos, se vai passar agora a nossa papia, aqui o artículo, os narcos colombianos se adueñaram da isla de Arruba, nós mandamos para o ministro C. Wenger, alguma pergunta, aqui está aqui, foral, para o qual está trabalhando de Dimas, e tem essa aqui também, se é mandatário, vai instituir uma investigação, para o qual está trabalhando de Dimas, e também nós mandamos para o mandatário, aqui está a informação, que em 2012, está aqui em MENER Javier Calle Serna, um índice que está trabalhando de Dimas, um gai grande no mundo de droga, que está a entregar o mês aqui na Arruba. Agora nós estamos em reunião com o ministro Dowers, nós apontamos o mandatário, a Rivas aqui, e o ministro de Justiça, avisamos que nós não sabemos que o assunto aqui não, e não sabemos que o dia de América vai vir e em MENER aqui, entregar o mês na JET, depois que não vai deliberar mais de seis lunas, e agora nós apontamos o mandatário também, se está batizado, o qual que o Corante, a gente está sugerindo que o caballero aqui, está batizado seis lunas na Arruba, e aqui também o mandatário de Justiça, avisamos que nós não sabemos que o mandatário, e outros ministros vão encargar, pois, em caso, aqui o ministro se vem. E, por isso, o Renan, cumprindo com o nosso trabalho parlamentário, nosso mandatário, aqui também, se há essa situação aqui, e se é por explicar nós, e se é por dar uma claridade, se é MENER aqui, de verdade, está batizado seis lunas na Arruba, e também se é mandatário, está batizado, de entrega, e arresto, de caballero aqui, aqui na Arruba, e conta para, e se é trabalhado, uma investigação também, arribe-se aqui, para só não portar normal, com aqui na Arruba, botar a gente, que tem esse tipo de antecedente, aqui, que está chegando aqui na Arruba, com vergonha, ou sem vergonha, ou de maneira que está chegando, de maneira ilegal, mas com a organização, de maneira, de a América, está bem, e de maneira que aqui, está entregando a sua mesa, a Arruba, sem que na Arruba, nenhuma autoridade, que tem gente, que é perigoso, assim que está aqui na Arruba. Pensei, agora que não, cumprindo com nosso trabalho parlamentar, nossa raza e pergunta, não me necessita, se venha a Arruba e Saque, e agora que não, nosso lugar da Arruba e Contesta, e é Saque não.